Música Alô? Alô, amor? Desculpa pelas palavras Eu não sabia que você matou de boca Tá me ouvindo? Alô, amor? Alô? Amor? Amor? Tá me ouvindo? Olha, olha, olha Gugu, só lamento queridão, destino demais Só cê dá uma banca, é tocar ninja pra nós Tô de boca, tô de novo, dedo cansa é ação O boca era dos nós, alguém vai ter que cobrar Vem neguinho, vem pra amiga, família precisa Cê manda buscar, fala pro gaguinho, te ajuda Quem vem lá, cê sabe que o boca é querido demais Qualquer despesa é nossa, não deixa tu mutuar Vê lá, diz pra mulher do boca que eu sinto Pra dona milu, que tudo que eu puder vou fazer, entendeu? Cê que manda moleque, é nóis Você é o chefe, só pegar o gagu, vou pra lá É nóis, neguinho Cê sabe como funciona, vagabundo é nóis Pode pôr, só forma um bucho, os moleque tá com nóis Vê lá Liga a Carla, enfim, alguma notícia Se consegue alguma coisa, enfim, com aqueles policia O cara, moleque bom não é rapaz, não é bom pra caralho Confesso, noite triste demais Pelo moleque, tô à disposição, pronto pra ação De nove, doze, pura na mão, olho pro céu Não é vagabundo e não consigo entender Tudo de novo acontecendo, eu prometi pra você Perdão ao pai, por outra vez não cumpri Vários moleque, formam o bonde e o guardão no radinho Guarda o quarto aqui, é o filho de chão A volta dando noite triste demais O que nos resta, vagabundo é orar Infelizmente mais alguém vai chorar, gordão chefe Ei chefão, é mó tensão nos fundão, nos extremo Lembrança nós temos, parceiros perdemos E quantas famílias tão inclusas nesse fronte Sem amanhã melhor, a lupa no horizonte Há dois caminhos, a porta larga, a estreita Inimigo a estreita, endireitai vossas heredas Assim seja, enfim, o féu da ambição sem fim Quantos morrem por dia, outros querem ser livres, enfim Também vivi assim, Deus olhou por mim Se inclinou ao ouvir meu clamor e diz assim Ainda que o choro dure uma noite inteira A alegria vem pela manhã Nossa certeza é que nada se leva, não sei a vida que se tem Ouro, luxo ou prata, valor nenhum tem Nova Jerusalém, o reino dos humildes Do pecador que vive, sob a mira dos hippies No mundão, ó de tensão Os moleque tão a milhão, na contenção Querendo futuro bom, fartura, riqueza Desfilar de nave pá, no mó frieza Sem compaixão de quem seja, rápido e astuto Um fração de segundos, a dor, sofrimento e luto Espera a tempestade passar, o mal se recolher A alegria vencer, Deus vai olhar por você Por toda São Paulo, capital interior Um leque de furador, destrado no terror Quem falará por nós? Vamos soltar a voz Se Deus é por nós, chefão, quem será contra nós?